Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Hoje eu tenho uma novidade boa para vocês. É sempre bom trazer boas notícias nesse momento difícil que a gente está vivendo. Todos nós estamos vivendo momentos difíceis. Mas, em meio a tudo isso, a gente tem também as pessoas que estão trabalhando para tornar esse momento mais fácil para algumas pessoas, principalmente para os vulneráveis. Esse governo cuida dos vulneráveis. Então, eu estou aqui com o secretário nacional, que cuida dessa questão de promoção da igualdade, de oportunidade para povos tradicionais. E queria apresentá-los para você, porque vai ter muita novidade por aí. Paulo Roberto, me conta para a gente o que o governo Bolsonaro, em poucas palavras, porque a gente vai ter a oportunidade de falar melhor. Mas é porque, como eu estou aqui em reunião com ele hoje, eu queria contar um pouco para vocês. Mas, conta assim, por cima, o que o governo Bolsonaro tem feito? Bom, desde o início desse governo, a nossa preocupação com a população tradicional, que são as quilombolas, indígenas, ciganos, ribeirinhos, ela tem sido constante. Costumo dizer que nós não saímos de casa sem pensar nesses povos e sem tomar iniciativas. Todavia, nós, respeitando o Pacto Federativo, essa iniciativa da vacinação, que é a nossa prioridade, vacinação e segurança alimentar, isso é que nos tira o sono todos os dias. Com relação a essa questão da vacinação, é uma operação, é uma ação tripartite, Estado, União, Estado e Município. Mas, a parte da União, a parte que cabe ao governo federal, nós já encaminhamos vacinação para toda a população tradicional do país, os quilombolas e os indígenas, primeira dose. É claro que, por questões técnicas, por questões sanitárias, por questões que dizem respeito à própria vacina mesmo, você tem que tomar a segunda dose. Mas, para a primeira dose, todas as doses já foram encaminhadas. E se o município ainda não vacinou o quilombola, por exemplo, ou o indígena? O indígena pode ligar para nós e perguntar por que eu sou indígena ou sou quilombola e ainda não fui vacinado. Porque daí nós vamos ver o que aconteceu, se aconteceu algum hiato dentro desse fluxo. Então, da União Federal, já foi repassada a primeira dose para as populações tradicionais, sobretudo quilombolas e indígenas. E, Paulo, me fala uma coisa. Em relação à fome, que bateu a porta das pessoas e que o governo Bolsonaro avisou. Avisou que saúde e economia deveriam andar juntos. Mas, infelizmente, os governadores tomaram decisões que deixaram as pessoas cada vez mais vulneráveis. Em relação à segurança alimentar que você falou, o que a sua secretaria e o resto do governo federal têm feito para poder atingir essas comunidades mais vulneráveis? No ano passado, mais de 441 mil famílias foram atendidas com a questão das cestas básicas. E, em outubro, o presidente fez uma MP, uma medida provisória, a 10-08, que acrescentou, dentro do orçamento do Ministério da Cidadania, quase 300 milhões de reais para comprar cestas básicas, prevendo a continuidade desse mal que afeta a humanidade nesse ano ainda. Então, essas distribuições estão acontecendo em todo o país com esse objetivo claro, de manter a segurança alimentar, porque sabe que quem sofre de imediato são as populações tradicionais que são as mais vulneráveis, que é a maior população do Brasil. Sem contar o auxílio emergencial, que praticamente, em alguns locais, 70% dele foi para essas comunidades mais vulneráveis. A gente vai promover, lá na Comissão do Meio Ambiente, um seminário, no qual a gente vai trazer o Paulo Roberto, vai trazer o CESAI, que é o órgão que cuida dos indígenas, da saúde dos indígenas. A gente quer mostrar para vocês que uma coisa é discurso, outra coisa são as ações. Infelizmente, a gente não tem a comunicação necessária, porque a imprensa, vocês sabem como ela nos trata, para poder levar para vocês todas as informações que a gente gostaria que vocês tivessem. Mas tenho certeza que a gente vai conseguir, através do trabalho de famiguinha de cada um de vocês, que alguns teimam em chamar de robôs, e que a gente sabe que cada um de vocês são pessoas fantásticas e que nos ajudam a ir divulgando pelo WhatsApp, divulgando nossos vídeos e as informações que a gente tem do governo federal, o que a gente tem feito. É assim que a gente vai conseguir vencer essa batalha de narrativas que a esquerda tenta criar. E trazer para a gente essas pessoas que, gente, nunca foram atendidas de verdade pela esquerda. O Darcy estava falando para mim aqui, e é uma coisa certa, né? Os governadores, eles acabaram produzindo a pobreza nos estados para depois ganhar com ela politicamente. E esse governo Bolsonaro não vai fazer isso. A gente não vai ganhar politicamente em cima de pobreza. Mas a gente vai estar aqui para atender as pessoas que precisam. Então, a gente vai fazer um seminário. O Paulo Roberto vai estar lá com a gente, né, Paulo? Estarei com o maior prazer. E a gente vai trazer para vocês informações mais completas sobre tudo isso, todos os indicadores, todas as informações que vocês, tenho certeza que vão nos ajudar a retransmitir para todos e mostrar para todos que esse governo trabalha para todos. Eu sou deputada federal. Vou até tirar você. Eu sou deputada federal. E eu, eventualmente, falo para o meu público. Porque um deputado federal, ele tem um segmento para o qual ele trabalha, porque eu trabalho com ideologia e trabalho votando em cima dessa ideologia. Eu vou votar de acordo com o que vocês pensam e vocês me elegeram para isso. Mas o presidente Bolsonaro governa para todos. de verdade. Então, a gente vai mostrar isso, vai provar isso para vocês através de números e indicadores nesse seminário que a gente vai fazer, certo? Perfeitamente. Nós estaremos trazendo os números detalhados porque contra fatos não há argumentos. É trazer os números detalhados, tudo o que nós fizemos, de forma pormenorizada, e a forma como nós estamos conseguindo atender a exatamente isso, aos mandamos constitucionais, da promoção da igualdade. Porque nós temos apenas um povo brasileiro. Essa questão de colocar brasileiro versus brasileiro não é a nossa ideologia. Nós brasileiros não brigam entre si. Um reino dividido, ele não subsiste. Estamos lutando para criar apenas um povo brasileiro com dignidade para todos os segmentos. Muito bom. É muito bom escutar isso, né, gente? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E em breve, novidades. Amanhã tem manifestação aqui em Brasília. Vou estar presente na manifestação dos agricultores da tarde. E quem for de Brasília está convidado. Além da marcha pela família e liberdade, que deve acontecer em quase todas as cidades do Brasil. Isso se espalhou, foi orgânico, não precisou ninguém chamar. As coisas foram acontecendo e as pessoas estão de volta às ruas. Dia 1º de maio a gente esteve presente. Dia 15 de maio a gente vai estar presente, pedindo pela nossa liberdade. E também, claro, apoio ao nosso presidente Bolsonaro. Um grande beijo para vocês e excelente final de semana.